Demorou Olha o Lucky Azul Lucky Azul pode vir com a Isabu ainda Vem um colar épico Vem um colar épico Que porra é essa Vem um colar épico Nossa Mano Caralho Vocês viram isso ao vivo Que porra é essa mano Nem fudendo Cara Nem fudendo Genial Caralho nunca aconteceu Essa coisa comigo Nossa que felicidade